Daqui a pouco vamos começar a permissão do jogo do Silvio 16 da LSD. Gladiadores contra Mackenzie. A galera tá treinando aqui, tá coçando. Vamos ver como é que ficou o jogo de hoje. Mackenzie hoje veio completo no título no jogo. Ele foi muito quebrado, quase sem ninguém jogando. Mas hoje vem com a força toda dos gladiadores. Aí tá galera do Mackenzie, tá coçando. Não falou que o jogo de todos os gladiadores hoje não sei o que aconteceu. Mas, com certeza que o Mackenzie já vai acabar com o Mackenzie. Mas a galera do gladiador está super motivada hoje. Treinando a coçando. Vamos embora gladiadores. Seja gladiador que eu tô pra vocês. Os gladiadores estão concentrados ali. Falando com o técnico de uso, o Wesley. O Wesley e a técnica, a massa técnica. Mas tem uma grande força. Agora a gente chamando. Grito pra galera. É o Wesley agora. 1, 2, 3 de maquete. Agora eu tava te cumprimentando, vai começar. Número 11, já jogou no time do Mackenzie, hoje está com o Vagiadores, na verdade a gente treinava, vamos lá, vamos começar os outros. Vagiadores entram com o número 1, posição 1, Bolinho, posição 2, Rômulo, posição 3, Daniel posição 4, Rômulo, posição 5, Eric, bola do Vagiadores. Vamos subir a bola, subiu a bola, vamos lá. Vamos passar a bola para o Felipe, Felipe Machado, 2, Rômulo, passo para o Rômulo. Vamos lá, Rômulo, vamos lá. Vamos lá, Rômulo, vamos lá. Vamos lá, Rômulo, vamos lá. Rômulo, deixa não, massa. Ei, 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 ei. O que é isso? Vá lá dentro, vá lá dentro Agora a bolinha Primeira foto do Romulo em cima do Alisson Armador do Mackenzie Boa, boa Luana Boa, boa Luana Boa, boa defesa do jogador do jogador Seis segundos, seis segundos Vamos lá também Consegue fazer mais um camelo aqui E o Magneto, o próprio Marquinhos Dois segundos Balãozinho E a bola saiu Bolinha passa a bola para o Romulo O Bolinha passa a bola para o Romulo De três, de dois e três Marcação em cima Felício Olha aqui A bola de dois 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 Aplausos Aplausos Boa bola Alisson Aplausos 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 Felipe Alisson Alon Lo Aplausos 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 Alô Aplausos Aplausos golinha Aplausos … E lá dentro, rebote com um, boa rebote com dois bolinhos, a bola, ó, opa, a bola do Marquinhos. Alisson Felipe, boa marcação em cima, é muito bom, boa marcação em cima. Boa, Eric, essa pessoa falta um Eric, muito bem, um rebote com uma foto para o Eric, muito bem. O Diabolo dele está jogando bem melhor, muito mais entrosado. Boa, boa marcação em cima. Boa, boa marcação em cima. Faltar a favor de Mackenzie, a seguir em dois nossos livros, a menina que não lembra o nome, que não tem nome, mas é o menino novo no Mackenzie, o menino jogava no Mackenzie no passado, porque seguiu esse time. Vamos ao outro, vamos ao outro, que é o primeiro dos dois. Amém. E aí O rapaz Felipe Eu acho muito bom Eu não vou abrir Abreu na balança Abreu na balança Abreu na balança A balança A balança A balança Opa, o Luan pega o rebote, de tudo, e é o quarto do time do rebote para pegar o Bolinho, fecha no Alonso. Não lembro o nome dele também, Alisson vai para a bola, Alisson armador, com um perelinho, vai passar. Marcação do Eric, boa marcação do Eric, muito boa, muito boa marcação do Eric, bom luteirinho para a bola. Boa, 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 ratificada, vai passar a bola para o Bolinho, Bolinho vai passar a bola para o Luan. Hum, perde a bola, estão esquecendo de passar a bola para todo mundo. Agora, o segundo jogo ficou no Caminho da Onze, o Luan vai lá dentro, falta no Caminho da Onze e é o quarto do ano. Mais um lance ainda para o Luan. E aí, tudo bom? Como é que você está? Tudo bom? Tudo bom? Marcila está ali, né? Marcila está ali, Marcila está ali, Marcila está aqui. Marcila está ali. Alain, para a área, está mandando ali, pedindo um chifre, bolinho apertando. Passou a bola para a mão no nome. Boa, 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 boa. Vigilatão. Vigilatão. Vou pedir o tempo agora para o menino. O meu técnico está começando. Mas a gente não é alguém Como se usa E vamos voltar aqui a Boca PH no time novo Novo jogador do time Passa para a Rumi E a Dodala Bolinho vai lá dentro Passa a bola para o Brian Brian bate a cabeça e anda com a bola Vem trazendo a bola rosa Vem marcada Toda a sua bola Ele já não acabou voltando com a bola E a bola de jogador PH vai com a jogador A joga vem agora é a ala armador Bolinho Vai lá dentro do Bolinho Vai passar para o Romulo de 3 E caiu lá dentro Boa bola Boa bola Boa Boa Arrolar de Dodala Dodala vai para frente Vai passar para o Cursinho Entrou na bandeja Bom soco PH de 3 E é dentro Boa bola Garoto Mais um mais de 3 Falta no camisão Falta do Futebol Caíte A Cursinha está nervosa aqui A Cursinha está super nervosa Ele deixa o braço É a nova falta do camisão A nova falta de 75% acerto Faixa de lance livre E é dentro Mais um mais de 3 E é dentro E é dentro Mais de 3 Mais de 3 E é dentro E é dentro E é dentro O PH vai entrar na bola Pediu para o Dodala entrar Passou para o Bolinho E volta para o Dodala Oh, TH, TH, do Romulo, Romulo do Iguadala, Iguodala passa novamente para TH, TH roda com o bolinho, o bolinho vai cantar para a frente, Romulo cita de 3 e quase que a bola caiu, boa marcação, marcação firme, roubou a bola o Romulo, passa para o TH muito forte, mas TH vai atrás da bola, consegue recuperar a bola, mas cai na mão, Iguodala consegue pegar, passa para o Romulo, o bolinho, o bolinho faz o que perde, vai lá dentro, vai dar um floater, e é dentro, Iguodala, boa bola, garoto, mais uma bela bola dos Guadiadores, Alisson, é pedindo que o mais está sempre muito bem marcado pelo bolinho, vai andar, vai andar, vai apertando os Guadiadores, e mais ganha oito segundos, e é o Guadiador, muito bem, e ninguém ganha para essa força, dentro da primeira mudança. O Guadiador está bem quente, galera, e o Mackenzie vai para cima, e tem uma andada, teve uma andada, teve uma andada, teve uma andada do Alan, o Mackenzie anda na hora de fazer a bandeja, não sei não, vai lá para o gol, PH, PH passa para o Romulo, o Romulo vai Godala, Iguodala para o Bolinho, o Bolinho vai chutar, Aí, é dentro Boa bola, o bolinho O moleque está perdendo A mão do bolinho está pegando fogo Muito bem, boa jogada O Marquinhos não sabe fazer o momento Boa bola Boa bola do PH Vai passar para o bolinho Vai lá dentro Boa marcação, marcação fechada Vamos fechando a marcação aqui Opa, opa, opa Opa, bola presa Esse camisão de uma canja forte E a casa Vai lá passando o bolinho O bolinho vai passar para o PH novamente Vai passar para o rumo Vai lá dentro Vai passar a bola e é sexta E é sexta Não foi com muita habilidade Mas foi com uma sorte de vencedor Vamos gladiador Vamos marcar forte Marcação sempre forte O Marquinhos está cansado Sobeu com cinco jogadores A galera está cansando Vai lá para o Lanzinho Lanzinho, canta Vai passar para o outro Aliás, Alessio passa para o Lanzinho Lanzinho, canta Caípe, opa, bola é massa Boa, 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 Caípe Mesmo sem placar o nosso jogador que hoje não pôde jogar Matheus MD Vem lá para o Lanzinho Quanto, Matheus? Dezessete a dez Dezessete a dez gladiadores no primeiro quarto Isso é muito mal Vambora, vambora gladiadores O Lanzinho tinha para vir para o segundo quarto Vamos aí coletar o time do segundo quarto Acho que continua com o primeiro e o primeiro quarto O Lanzinho, o Lanzinho, o Lanzinho, o Lanzinho Lanzinho, o Filipe O Filipe vai passar para o Lanzinho O Lanzinho é bom Ele vai lá dentro Ele vai lá dentro Ele vai lá dentro E não consegue E vem o Caminho do Lanzinho Boa, que voa Boa, Caípe, corre agora Rômulo Rômulo vai pegar a bola Vai lá dentro Vai fazer a bandeja E... Boa, bola Mais uma bola Boa, bola Do Rômulo Alisson vem também Os gladiadores agora estão super bem Camisa Lanzinho Eu não sei qual é o nome Que gera muito bem O Alisson vai para a bola Mas o bolinho está em cima dele A marcação é forte É o Camisa Lanzinho O Lanzinho já comeu várias fotos Cuidado com ele Cuidado com o Camisa Lanzinho Boa do Caípe Que boa força do Caípe Cai do tempo Ele vai pegar a bola E perde os 24 segundos E vai embora o Rômulo Vai o Rômulo Rômulo passando a bola Vai passar a bola para o PH PH vai lá dentro PH vai lá dentro PH vai lá dentro Opa, mas consegue a bola Consegue a posse de bola O que você está achando aqui do jogo? Já está vendo o nosso jogador do adulto O que você está achando do jogo do adulto? Eu acho que o Lanzinho Eu acho que o Lanzinho O Lanzinho É, defesa do Lanzinho Ele mudou Falta, falta em cima do Alain A defesa dos gladiadores melhoraram, né? Depois desse tempo aí É, acho que É o fundamento, né? O Bastinho É o fundamento Que a defesa Eu acho que Não há conta E pra você fazer ponto Tem que pegar a bola do início Antes de você pegar a bola do grito O Lanzinho Isso aí Então a defesa é um ponto fundamental Para o Jardinho Para você poder ir para frente E fazer as fritas E com isso melhorou E estamos ganhando agora, não é isso? Exatamente Foi isso que melhorou o gladiador, né? A defesa É, proporcionou os contra-ataques Chutes fácil E avisou o jogo melhor Primeiro arremesso do Alain E ele perdeu o primeiro-nozinho O Paltou o Iguodala Acabando de conseguir pegar a bola Mas na luta que entra no Jardinho Ele pegou Ele acaba de ficar na bola, Iguodala Então a posse é dos gladiadores PH, PH Passa para Romulo O Bolinho O Bolinho vai lá dentro Erra Vamos lá O Gelado entra na clara também Alisson tenta correr atrás da bola Consegue com raça pegar a bola Mais um Passou Opa, falta Falta em cima do Alisson Não, não, não Não, não 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 Lateral Falta no freio e em cima Não é isso? Vamos para ver Mais um lateral Para o Alisson O Iguodala está ali forte Acabou dando um sapinho para fora Você vê também que a defesa está meio do Bolinho Está dando lateral Opa, agora tem que ficar com o Negra no passo É isso que é Bolinho A bola foi no Alisson A bola entra no Jardinho Opa, opa, opa O Carlinho já vai pegar a bola Vai lá para cima Mas o Bolinho está ali segurando E é... Não caiu Não caiu novamente A camisa longe vai acabar subindo P.H. pega a bola Ele tira A bola é alguma coisa Não, é dos plagiadores Muito boa O Bolinho não vai receber Apesar do time de uma vez Está com cinco jogadores Não vai receber Eles estão fazendo um bom jogo Eles estão fazendo um bom jogo Estão fazendo um bom jogo Estão defendendo Estão pulando na bola Estão fazendo um bom jogo 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 É umso bom Mas veio com um pouco Os jogadores hoje O jogador O CH vai passar para o Bolinho Bolinho vai... O Daniel Henrique vai citar de três E... Boa bola, boa bola Quase que entra Tem que aquecer a mão Ó, marcação, marcação Tem que ser a marcação mais forte Ó, legal, dá para saber Opa, oi Alain, Alain vai lá dentro, vai tocar, Bandejo não consegue, golinho empilhante, Alainzinho, Alisson tá em cima ali, a marcação forte, e a marcação... JV, JV, 24 segundos, por que que ele perdeu a bola 24 segundos? A defesa tá muito boa. E você que tá vendo sempre lá no Bandejo, tá sempre conhecido que você é Bandejo, você treina também a Bandejo, tá se treinando com muita defesa mesmo? Essa é a muita defesa, porque teve um jogo que eles tomaram bastante ponto, mas no último jogo, perdeu de 100 pontos a diferença. Tomaram bastante ponto dentro da ponta, desde 100 pontos. Então, a defesa da ponta é isso, você não toma ponto dentro da ponta. O propósito do basquete é fazer o quê? Não ganhar ponto e fazer ponto. É, exatamente. Fazer porque a defesa tá assim, e a defesa não é roubar bola, mas não pode errar assim, igual o Borrinha acabou de errar um lance livre, né? É horrível, é um batido possível. Ó, o Eric conseguiu pegar a bola bem ali, ó. Vai subir o Eric e é sexta e falta. O Eric é muito forte. Muito forte, o menino muito forte. Tá vindo de novo aqui no Bandejo. Ficou agora, muito bom. O Bandejo é muito forte, porque ele acredita que não seja o Bandejo é forte, claro. Sim, sim. Um bom pivô pro Bandejo de raiz, porque ele pivô. Tá de 5 mesmo, né? E aí ele consegue pegar um rebote, fazer a sexta e ainda ganhar a falta. Que a galera chama de um bom, né? Muito bom. Muito bom. E aí, Marcelo André, tá gostando do jogo? Tá bom o jogo aí? Beleza. Quanto é que tá o jogo agora, amigão? Dezenove a dez, e agora vamos pra... Dezenove a dez mesmo. Daniel pega essa bola. Passa para o PH. PH passa pro gelado e é falta. É falta em cima do gelado. São duas bolas, velho. Não, não, não foi não, não. Põe embaixo, gente. Põe embaixo. PH. É novo o jogador pra mim? O jogador do gladiador. Ele tá jogando bem, jogando bem. Vem pra beber. Vem pra beber pra assomar, né? Se o jogador tá assomar. Já chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Tá jogando bem, é um menino que pode rolar mais. Pode sobressair mais. Põe embaixo. E aí deixou o bolinho jogar na posição do jogador. Muito bem, muito bem, ele andou, ele andou, o rapaz andou, eu esqueço o nome dele, esse é aquele que eu mostrei o nome, o outro é o 11 10 passados, 10 passados, hoje em dia o que o pessoal chama de passada zero, aquela forma de passada zero, só que a forma de passada zero é quando você tá, a bola assim dá a 10 passados Bolinho, Bolinho vai pegar a bola, Bolinho vai pra cima, passa do PH, o PH vai chutar de 3, mas Bolinho tava lá embaixo e é, chutou de 3, tem que ser o roboteiro, né isso vai ter que ver Bela bola, agora vamos pedir tempo e nós vamos parar aqui pra beber uma água O Marcelinho jogava com ele mesmo, pessoal Ele é subcaféu Volta pra cá, olha, a forma assim, Bolinho, Rômulo, Luan, Daniel Henrique, tá faltando alguém, é a Erika Vamos ver como vai ser, agora tá 21 a 10, 21 a 10 esse momento A marcação tá forte, vamos fechar no Alain, Bolinho e o Rômulo no Alain, e faz a bola sair mais ou mais doido no clube Eu acabei de falar, e agora aconteceu aí pra cima Exatamente, eu acabei de falar, e não tentamos da bola, e o cara é raci Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pra Bolinho, Bolinho não quer nem saber, Bolinho vai lá dentro Passa pro Luan Luan vai passar pra Daniel Henrique, Daniel Henrique vai tentar De dois, não caiu Vai Eric na bola Vai pegar o Eric Hum, quase que cai a bola, mas a marcação tá forte Eric não quer deixar passar, o Galo tem um monstro Olha esse camisa longe, ele é bom, ele passa mesmo E o Alain chuta e não cai Opa, a bola entra dos gladiadores Os gladiadores Assim, eu diria que o quadra O quadra, né O ministro tem uns bons fundamentos É o Daniel O Daniel Henrique Exatamente, tem um bom fundamento Ele tem um bom fundamento Pra usar, pra usá-lo, né Só precisa ir mais afim Mais firme É só aprimorar, questão de aprimoramento Tem que fazer mais, né Exatamente Bolinho já tá firme, não quer nem saber Bolinho passa pro Luan Luan, Luan faz o boteio Daniel faz o boteio Vai, 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 vai E um Marcação Marcação tá em cima Marcação tá lá em cima Alisson, eu não lembro o nome dele Daniel marca em cima Bolinho agora em cima do Alisson Alisson vem passando Daniel Henrique ajuda a pegar a bola Ajuda na defesa e vai o Bolinho E o Bolinho vai entrando Pega Luan Luan deu mole Não pode O Alan, Alan, Alan vem correndo Alanzinho vem correndo Vai sozinho pra sexta É falta e... Lance livre Mais um enorme no jogo Boa bola do Alan Alan é um jogador que joga no Mackenzie Já desde o ano passado Já tá com esse time E joga bem também Luan, uma coisa interessante Esse time do Mackenzie Minas estão correndo Corre? Não cansa Estão correndo Estão brigando Sem mudar Não tem que ter rodado ali Olha o banco dele como é que tá agora Você vai ver? E caiu E caiu A bola dele foi boa Foi muito bom Foi muito bom Tem bom Tem bom movimento Esse camisa 11 Corre muito Ele é forte Vai pra cima do Luan Vai pra cima do Bolinho Mas não consegue A luta ali no garrafão A bola vai ficar com o Bolinho Vai Mas o Bolinho perde a bola Mas boa marcação Marcação tá muito forte É tempo Técnico tá de tempo Vamos parar por aqui um minutinho Porque senão a bateria vai embora Vamos voltar agora aqui para o time out Time out Tem um time out né? Exatamente Foi pedido de tempo de tempo Eu não vi que eu acho que foi do Mackenzie Foi do Mackenzie Foi do Mackenzie Nós estamos agora contra o jogo O jogo tá 23x3 no momento Por falar do Guadagnolo O que você tem a falar aí do jogo? Eu acho que o jogo tá bonito Tá bom Mas o Mackenzie tá bom né O Mackenzie 5 Exatamente O Mackenzie tá muito bem O Mackenzie tá vendo o jogo Até porque tem 5 jogadores E o Mackenzie tá lutando até o final E eu acho que é assim É Eles tão ganhando praticamente O Mackenzie 10 pontos Só? Só 10 pontos Os 5 jogadores Não conseguem Opa 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 O Opa Bolinho pega a bola Cuidado o Bolinho Pra não perder essa bola de novo De novo Agora tá matando É Exatamente Eu acabei de falar Tá matando bem O Mackenzie tá matando muito bem Vamos ver agora o que o Bolinho vai fazer Chute Eric Eric pega a bola Vai lá Luan vai passar a bola pro Daniel Daniel vai chutar Porra Daniel Henrique não chutou Iiii Eric novamente no rebote É nossa É nossa Boa Opa Opa É nosso Banco Pega a bola pro Romulo Romulo vai ser saio de 3 E perde Não tá acertando no momento Vai a dois não tá conseguindo acertar Marcação firma do Daniel Eric pega a bola Não pega Vai o Alan Alain vai pra cima, Daniel tenta roubar a bola, lá vai o Alisson pra cima, passa a bola pro Camisa Celso Link, passa pro menino que eu não sei o nome, pro Alisson, Alisson vai lá dentro, passa a bola pro Alain, rouba uma bola, obrigado, é muito obrigado essa bola, e bola presa, bola presa. Exatamente, do Alisson, acabei de falar, a equipe do Marquesa tá saindo muito bem, eles tão brigando todo o tempo, eles tão brigando, assim, gostei muito daquele arco dele, vale o seu, vale o seu, ele joga desde o ano passado lá na França, a gente tá acompanhando eles, desde muito tempo, ele joga desde o início do ano passado, eles jogam na França, e ficou em terceiro lugar no passado na França, na Sub-16, e o Alisson, o Alisson, o Alain, e aquele outro menino que eu nunca sei o nome, que é o Camisa 13, ele tem muito, muito um passe, assim, um dos fundamentos que o Armando tem que ter, é o passe, passe e do Alisson, passe e do Alisson, passe e do Alisson, ele corre muito, amor, ele corre muito. Olha a roubada do Romulo lá no bolinho, e boa bola, caiu mais dois, pegamos a 25, acho que é agora, hein? Mas, ó, o Mackenzie não desiste, o Mackenzie, em força total, o Gladiadores tá ali, ó, marcando em cima, tentando pegar a bola na quadra deles próprios, e o cara também tá, o cara é forte, hein? Opa, falta! Opa, falta! Camisa 11 é muito forte, o Camisa 11, o garoto é muito forte, ele faz isso, ele é o grande do nosso time que ele vê, ele é do Vasco, ele é do Vasco? É, eu não sei o nome dele, é o que eu te falo, eu acho que essa bola, essa bola foi um esportivo. Eu também achei foi um esportivo. Pela fala de ele ter chegado com a pena, ele chegou de um tipo de carrinho, tipo um carrinho, o cara é um esportivo. Isso é lindo, eu acho que é um esportivo, exatamente. Mas assim, é o que eu falo, é o tipo de jogador que briga e todo, é, morra, as lutas toda, ele perdeu a bola, o que brigou, é o teu gladiador, o time de gladiador, eu pensei que não pode ser um. Raça É uma vivacidade ali É uma raça Entrou o Iguodala no lugar do Daniel Henrique Golinho com a bola Vai lá dentro, mas não precisava Ele pegou o rebote, é falta É falta, mas foi falta em cima Não foi não, o JV Foi falta de ataque Isso, né, o JV Boa, Iguodala Iguodala foi lá, na mão do Bolinho Errou Bolinho não erra essa bola normalmente O time do Guadalha 2 tampouco não voa No momento Mesmo ganhando Sai o Eric agora pra entrar do Brian Ele tem um bom entendimento do jogo Ele tem um bom entendimento do jogo Acho que a quadra tem um destino Talvez não sei o que melhor Ele bateu em cima Ele bateu em cima Olha lá, ele bateu em cima Lá dentro da quadra adversária E consegue receber a bola, os gladiadores O JV fez testigo em exemplo O JV Ele mereceu em cima Ele mereceu em cima Não, 14? Quem é o 14? 14 é o Xamari Godala Exatamente O NB é João O pessoal chama ele de Godala desde o NB Deve pra ele ser o NB é Godala É a NBA Agora você tem que ver o NB dele Já viu o NB dele? De 10 anos Nezinho Você é chamado de Nézinho Conhece o Nézinho? Não conhece não Não conhece não, mas vamos ver como ele jogando aí Vamos ver como ele joga aí Ah, você não conhece o NB jogando aí Não, não conhece o NB Mas eu conheço o NB Mas eu conheço o NB também Eu tô vendo o NB Mais de um tempo Eu acho que entre dois tempos foi duas vezes duas Foi uma coisa que você não mais, hein? A técnica que você viu Tá morto Tá morto, a galera tá morta Mas tá lutando Mas não lutando, estamos no segundo quarto ainda Veio o outro aqui Mas o que é verdade? Não sei se não pode Eu acho que uma coisa pode dar uma tirada no segundo tempo Mas o gladiador O gladiador é patagonino Bastante Acho que era patagonino Erraram bastante bandeja Que pode acumular 8, 10 pontos É verdade Agora ele vai se esconder E com a bateria Pode acabar Mas vamos dar pausa aqui Para os silenciais O que que aconteceu? Acabou o primeiro tempo? Acabou o primeiro tempo? O que que aconteceu? Acabou o primeiro tempo? Acabou o primeiro tempo? Acabou o primeiro lado Quanto é que tá o jogo O Matheus é um dos jogadores Que hoje ficou de fora Porque o time tá com 18 jogadores Então sempre alguém vai rodar no banco Ou vai ter que ficar de fora Não é ele que tá dando pra um jogo ruim 23x13 23x13 Vamos atualizar aqui a nossa informação Porque nós estamos sem placar aqui Então o nosso placar é o próprio Matheus MD Então aqui Os gladiadores estão com fôlego Estão aquecendo novamente Vou lá perguntar Vai lá perguntar pra mim Eu vou ali Já volta galera Vamos começar agora Vamos começar agora o segundo tempo Terceiro quarto A marcação já forte aqui ó Opa! Já caiu na mão do bolinho Ah! Que que é isso? Que que é isso? A desficiência no início do terceiro quarto Não pode ser assim Marcação boa boa Lá vai o Kaique O Kaicai Nosso pivô Kaicai Kaique Mas conseguiu tirar a bola Nosso pivôzão Kaicai Kaique Mas já tá Mas tá super bem Kaique Melhorou muito E olha como ele marca bem Boa bola Só que tinha que ter avisado o colega Mas tudo bem O Matheus vem Kaique olha como ele tá bem Bora bolinho Bolinho vem subindo Godala ali embaixo Pra pegar Opa vai Godala sobe Não consegue Pivô vai Kaique deixa a bola lá dentro Pivô Vai bola Não não quero Não quero Boa bola Boa bola Não consegui nem fazer aqui a Movimentação Lá vai o Kaique Kaique passa a bola bem pra Romulo Romulo dá mole Opa Mas conseguiu o Romulo Romulo jogou em cima do Alain Deu Matheus E conseguiu a posse de bola Isso é importante Romulo passa pra PH PH eu acho que vai cair de movimentação pro Bolinho Bolinho se movimenta Vai passar pra Romulo novamente Bola lá dentro do Kaique Kaique passa pro Bolinho Bolinho de 3 E... Quase A bola cai Mas o PH corre atrás da bola Não consegue Um... Boa Caíque Que pior tentativa Marcação pra não ver que vai ser em cima hein Olha lá Marcação lá em cima Alain vem trazendo a bola Perde a bola pro Bolinho Bolinho vai lá dentro da bandeja E a falta Falta do... Alain Alain mesmo que fez a falta em cima do Bolinho Vamos ver que ontem ele treinou muito arremesso de gente livre Bolinho Vamos ver como vai ser hoje Um... 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 Bento Bolinho precisa... Vamos fazer uma aposta do... Bolinho Bolinho tem que fazer uma aposta do Salgadinho pra poder acertar essa bola e ganhou o jogadinho novamente marcação forte Godala marcando oito segundos, vamos passar os oito segundos o golinho vai lá vai lá vai lá vai passar pro Godala e Godala não pega a bola tá dispensante o time nesse momento, tá conseguindo marcar bem, tá conseguindo pegar a bola não, mas não tá conseguindo, final, final, definição, olha lá, marcação tá forte vamos tentar passar os oito segundos, pega a bola o Romulo, por causa da marcação o golinho vai lá dentro e bandeja, eu nem sei se é o primeiro gente eu gostei dessa bola, boa bola marcação tá forte, olha a bola na mão do Alisson, Alisson é bom jogador mas deu mole ali e a bola é do Mackenzie ele é muito bom jogador, ele puxa o jogo ele é bom jogador e é forte olha, olha, boa marcação do Godala, tá fazendo muito bem olha, olha lá, eu falei que ele é forte, parece um touro e faz a peça tá vendo? não desiste nunca não desiste nunca garoto o PH vem trazendo a bola pede a jogada o Bolinho pega a bola passa para o Romulo, o Romulo faz o três mas não consegue o que que houve no segundo tempo? nesse segundo tempo, a marcação melhorou dos jogadores mas parece que o acerto de bola, definição não tá saindo o que que pode ter sido ele dizer? dispensou, você descansou demais? isso é dispensé é dispensé é porque tá ganhando exatamente, é dispensé tem que fazer até o final tem que ser firme até o final se for firme até o final o Bolinho vai fazer e feita sozinho fez lá a bandura dele muito bem camisa 13, vai passar para a camisa 11 que é forte o touro o touro do Mackenzie mas vem ele, ó e falta o Godala o Godala mas o jogador que sai sem falta não é bom o jogador que sai sem falta foi falta, foi falta foi falta mas jogador que sai sem falta não é bom marcar ele ele acerta muito o lance livre, tá? ele tá com 83% de acerto no lance livre perdeu essa olha o repórter ele vai errar de novo, hein? olha o repórter olha o repórter olha o repórter errou, ele errou vai, de graça, de graça, de graça errou vai, Kaique errou, errou, errou opa, Kaique pega a bola mostrando que treinar, sim, faz a diferença exatamente olha o PH vai lá dentro o PH luta muito pela bola lá vem o 11 lá vem o 11 parece um touro de forte o Alisson 33 pia de 3 e não caiu mas a bola foi boa o Godala calma, Godala ladrão passa a bola pro golinho para a bola nos 8 segundos e isso corre e voa abre e é de 3 e é boa a bola boa a bola do golinho vem o Alisson correndo mas o PH vem por trás e é falta foi falta? não, não foi falta não, não foi falta foi falta mas o a mitragem não matou então deu uma vantagem deu uma vantagem deu uma vantagem foi embora ó, a mitragem tá falando alguma coisa que o professor algum erro que o professor tenha feito mas tá dando a dica ali e agora novamente vem o PH PH só pede jogada olha 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 o Alisson muito forte Rômulo bota a mão no pivô lá vai o Kaique Kaique luta muito pela bola dá na mão do golinho e... não caiu mas ganha o Godala pegar essa bola do Oceano e agora é o PH PH e não caiu também pegou a bola agora o pivô que é o Kaique passa pra Rômulo e agora de 3 de novo a tentativa e cai e cai boa a bola do garoto boa a bola do Rômulo e mais uma roubada de bola do PH então opa é falta não foi falta não caiu continua lutando muito lá vai o Alisson Alisson vai passar pro Felipe o Felipe que faz a bandeja muito boa a bola do Felipe do Mackenzie e agora o que você tá achando do jogo? deu uma melhorada uma melhorada e vai tentando vai tentando uma hora cai o th o ph tem um eita o pnp e boa bola do TH teve um rebote ali fez uma boa bola E o Mackenzie vem com tudo Vem tentando melhorar Passa pro Onze que errou o sortão Passa pro Felipe agora Felipe vai pra cima Passa pro Alisson que é bom jogador E passa pro Felipe, dela jogada Que não caiu E a bola é do Mackenzie Mateu ali na mão Deu uma resbalada ali no pivô Que é o Kaique E chute bom Mas o Godali foi Foi falta Foi falta de ataque Foi falta de ataque Não Pedido de tempo Pedido de tempo 40 a 17 40 a 17 Muito bem O que você acha do seu ganador Tá melhorando O time tá melhorando Conforme vai passando o jogo Não dá pra jogar 40 minutos Na mesma intensidade Tem que cansar um pouco E realmente é uma retornada A natação tá mais fácil de fazer A natação forte A natação forte Tem mais fácil de fazer Com isso o Mackenzie Deu mais possibilidade Deu mais possibilidade Para o jogador que aconteceu Mas o jogador que ele melhorou Melhorou Depois daquele revés que teve Ficou com a bola baixa Melhorou a defesa Melhorou a defesa Melhorou a defesa E com isso foi Bomba de caga de puta O Kaique Ficou Começou a jogar melhor Depois que veio um equilbozão O Kaique começa a treinar mais Começa a fazer bola Consegue pegar muito rebote Pegou muito rebote O Kaique hoje Olha o chute do carniza 11 Não cai mais Um rebote Do Kaique Vai pegar Vai pegar Corre atrás da bola Passa pro Igodala Igodala de 2 Matou Caímo Caímo De 2 Bonito do Igodala E tudo começou lá Com o pivô Entre o Kaique O Kaique lá Pegou um rebote bonito Agora vamos ver A bola do Mackenzie Tem a possibilidade De fazer os dois pontos Cai mais dois pontos No Mackenzie O Kaique é contra ele Mano Agora Agora quem tá armando É o Bolinho O Bolinho arma essa jogada Opa, opa Mas o Alisson Tira a bola Vai lá dentro Vai lá dentro Quase que a bola cai Eita Caiu a bola Mais uma bola do Kaique Na lateral É o Bolinho Ele é armador antigo Agora ele joga como armador E ela armador É a bola presa É a bola presa Muito boa a manutenção Continua falando do Bolinho Deu falta Continua falando do Bolinho Continua falando do Bolinho Essa bola não foi 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 Eu tô Luiz É o Bolinho Luiz Henrique Luiz Henrique É o Bolinho Isso aqui ó Ele vai passar de primeira Ele vai passar de primeira De primeira Ele vai passar de primeira Ele no meio Dois Dois armadores Não pode De primeira Ele nunca vai conseguir passar Tem que rodar a bola Se ele se rodar a bola Ele pega no contrapé do cara Para poder fazer a bandeira Assim ele não vai conseguir bater para ele de primeira Primeira é muito difícil A marcação continua forte Vai ver o futuro Camisa 11 do Mackenzie Ele é muito bom Passou a bola Felipto E pega a bola lá de fora João é o Lungodala? Bigodala Sim, uma João Camisa 14 ali ó É o chute de 3 Exatamente Mas... Airball Um Airball Quem não tem um Airball na sua vida? Fala pra mim aqui Só faz Airball quem chuta Alisson passa com camisa 13 Olha o Alisson lá ó Entrou em quadra agora o Emanuel E passaram os seguintes 4 segundos Não foi isso? Foi isso que eu entendi? Foi isso que a marcação foi bem forte Não vai fazer isso A marcação dos jogadores que tá bom Ou seja assim O clube tá com o time mais redondo Com mais jogadores E a dar mais prazer Vão dar mais prazer E o Fivô poderia tá mais Igual Mais igual Nem isso? Exatamente Eles com 5 jogadores Foi isso que eles estão passando Então eles estão passando Olha o chute do Emanuel ãuuh Boa bola A marcação do Fivô Fivô tá todo mundo atrapalhando realmente A passagem Olha os 8 segundos pra passar Passou o segundo já, hein, seu juiz? Olha o chute. Alisson, que chutava muito de três no ano passado, esse ano não está chutando. Foi realmente falta? Saiu o rômulo para a entrada de um ano. Agora mais dois minutos do ano. E vai arremessar, ele que é bom do lance livre, mas no segundo tempo ele não está acertando mais como no primeiro tempo. Pude ser um cansaço, né, galera? São cinco jogadores apenas, e não rodam quase, apesar de serem muito bons, mas cansa, né? Cansaço existe. A bola bateu na mão do... A mão bateu na mão do Caíco, muito bem. A metragem tinha errado, devolve a bola para o Mackenzie. Está vendo? Está bonitando nem bater. Boa bola, Alisson recebe. E a verra está indo. Passou a perna ali, ó. Muito cansado. Bolinho vindo para a bola, vem fazendo a bola, Bolinho. Bolinho vai lá dentro. Passa para o Godala, Godala vai ficar. O tour do Godala. Luan pegou a bola. Tem que ir para o lado para tentar pegar a causa. Perde a bola. Alvém o Alain. Alain vai para cima. Vai lá dentro o Alain. E quase que faz a bandeja. Luan. Entra e enquadra agora. Vai levando a bola. Vai passar para o Godala. Não, vai lá dentro. É falta. Falta no Alain. Muito bem. Muito bem, muito bem. E o Alain vai para o seu nosso nível. E converte o primeiro. Muito bem. O Alain não. Desculpa, galera. É o Luan. Eu fiquei maluco aqui já. E vamos ver se eu converte o segundo. E não converte o segundo. Mas a marcação é forte. Mas vai o Alain. Alain leva a bola. Alain passa para o Alisson. Alisson que é bom jogador. Mas a marcação é muito forte. Brian passa a bola para o Luan. Vamos embora o Luan. Luan passa para o Dolinho. O Dolinho está armando o time agora. Camisa 7 que arma bem. Passou para o Luan. Vai para o Emanuel. Emanuel devolve para o Olim. O Olim vai chutar de 2. E não cai a bola. E a bola acaba pegando no Brian. E a bola pode matar. Saiu o Emanuel para a entrada do Rosane. Vem mais. Acaba o terceiro quarto nesse momento. Vamos daqui a pouco dizer para vocês quanto é que está o jogo. Estamos aqui. Intervalo do terceiro quarto para o quarto quarto. Está quanto ou não, Clou? 45 a 21 golejadores. Está bem. Está mais que o dobro. Apesar do Mackenzie estar tendo seus jogadores. Mas isso não importa. Veio jogar. Veio para o jogo. O Mackenzie está rodando mais. Descansando mais com os jogadores. O Mackenzie não. O jogador está rodando mais. Está descansando mais com os jogadores. Não antes. Aquele ali é o time principal. Os jogadores estão bem. E vai conseguindo uma segunda vitória importante dentro dos três jogos. Para talvez acimir a segunda colocação. Que tem em terceiro lugar no momento. Entre os onze times. Então está bom. Com o revés por enquanto. E se ganhar essa duas vitórias. Porque isso é muito importante para ti. Vamos para o terceiro, quarto quarto. O próximo jogo do Mackenzie, do Gladiadores, vai ser contra o Municipal. Que é um time muito grande, muito forte. Mas temos que treinar para pegar qualquer equipe. Tanto grande quanto pequena. E vamos começar lá o quarto quarto. Acho que a bola... É quarto quarto ou foi tempo? Então é o quarto quarto que começa agora mesmo. É muito bom. Porque aqui na Arena são três quadras. Então duas tem placar. Mas essa com a região não tem placar. Então fica um pouco de exposto. Mas a bola vai para a mão do Luan agora. Para começar. E o nosso armador novamente é o Bolinho. Passou para o Brian. Brian vai passar para o Igodala. Igodala vai devolver para o Bolinho. Igodala vai lá dentro. Vai passar para novamente para o Igodala. Igodala vai chutar. Eric tem que chutar agora, Eric. E boa bola. Briga com o Brian. Alan. E o Mackenzie. Ele que eu não lembro o nome da Ana. Vai passar para o Alisson. Alex vai com a bola. Vai lá dentro o Alisson. É pequeno. O que ele faz? Ele passa a bola para o Camisa. Onde é que o Jardim não consegue. Não consegue. Está 45 a 21 o jogo agora. Já está vendo. Eu perguntei. Desculpa aí, gente. Sim. 45 a 21. Acho que ainda foi. Acho que ainda foi. Ainda foi. Está no terceiro quarto agora. Quarto quarto. Quarto já. Quarto quarto. A ponta assim está baixa. Um cabaco. Até pelo fato de eles não estarem defendendo mais. Um cabaco. E vou te dizer mais. Olha o pirrozão. Falta no pirrozão. O Matheus está se mantendo no jogo. Guerreiros. Guerreiros. Quase o guerreador. Exatamente. Quase o guerreador. Mas está aí. O guerreiro mesmo. O Matheus está tentando não tomar a ponta. E defendendo bem. Pelo cansaço. Pelo cansaço. Não podemos saber se o time está lendo essas. Não é a gente. Nós não conhecemos os outros jogadores. Exatamente. Mas esses jogadores aí são humanos. Pelo descanso. É um negócio. É importante o jogo, né? É. Pegar 40 minutos já está lutado. É. É difícil jogar. Tem que jogar naqueles jogadores são igual a você. Não tem que jogar naqueles jogadores são jogadores. Pelo menos que está só você em cinco. Você não tem mais raça. Mais garras, não. Para tentar chegar. Exatamente. Mas que pode ser isso. Exatamente. Aí você pensa que pelo fato de você ter só cinco. Você quer demonstrar que só com cinco você pode. E você está jogando com um empate. Eu estou jogando com quatro nesse momento. É verdade. Teve um e sentou. E pode isso? Pode jogar com quatro? Eu acho que ele saiu com cinco. Saiu com cinco faltas? Foi difícil. Mas não poderia nem estar ali. Ah, poderia. Será que ele saiu com cinco faltas? Ou saiu mais claro? Não sei. Não sei te dizer nesse momento. Queria churrasquinho. Tem que ficar alguém de fora. A senhora chega aqui quando chove churrasquinho nessa hora. A gente morrendo de fome, não é meu poder? Morrendo de fome. O pessoal vem falar de churrasquinho. Vem, 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 vem. Calma. O pessoal tem uma ponte por lá dentro. Andou, 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 Andou. Não pode andar no momento desse. Jogando contra toque com jogadores. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. O time do jogador tem que fazer ponto. Muito ponto. Quatro jogadores. Quatro jogadores. Tem que marcar tudo. Não pode entrar uma bola nenhuma ali. Aí o Alan vai chutar e quase cai essa bola. Vambora, vambora, vambora. Vai lá dentro, ó. Vai lá dentro, ó. Vai lá dentro, mas fez. Mas já tem um jogador que não tem jeito. Ele vai lá dentro e faz. Podia ter passado. Opa, opa, opa. Fizemos aqui. Fizemos aqui. Faltando. Fizemos faltando nesse momento. Alan vai passar a bola agora pro Camisa 11, que eu não me lembro o nome. Marcação forte em cima dele. O Daniel Henrique marcando forte. E é falta. É falta. Alain vai passar a bola pra Alisson, que é um bom jogador. Ele vai tentar um contra um ali, mas tem que estar sempre sobrando um. Não pode passar isso. Alain vai na bola. Isso, novamente, a bola é do Mackenzie. Marcação tá forte, sítio. Ah, não. A bola foi do Gladiador nesse momento. E a bola é do Mackenzie. Viu? A bola é do Mackenzie. Sabia que a bola era do Mackenzie. O pessoal tá... Sim, o espaço ficou nervoso, lógico. Comendo? Comendo, bebendo Coca-Cola. Mais um anúncio aqui. Coca-Cola. Patrocina a Coca-Cola no nosso jogo. Boa roubada no quadro que ele rouba. Boa marcação. Vai pra cima dele. Velocidade. Liberou. Se quiser... Opa! Falta! Claro, falta! Essa bola era pra ser antes do esportivo. Antes do esportivo? Era pra ser. Antes de ser juizado aí, não tá vendo nada. O último ano. O último ano, de verdade? O último ano. Mas não pode relaxar, né, JV? No jogo, no jogo. Esse é o jogo. Não pode relaxar. Porque o jogo tem que ir até o final. Boa bola do Eric. E é sexta. Sexta do que jogar. Sexta do que jogar. Muito ótimo. É, no Carlos. Vamos lá. Felipe passa a bola pra Alisson. Alisson vai lá dentro. Não, passou pra Alain. Lá se vai chutar de três. Não caiu. Mais uma vez o Eric pega a bola. Vai pra cima. Vai embora. Braia. Ele quer dar assistência. Essa bola ele poderia ter passado. Felipe tem que ir lá dentro. A bola poderia ter passado. Ah, mas fez a sexta, né? Ele que fez. Vamos lá. Mas tá bom. Fez a bola, né? Fez a bola. Tá bom demais. Foi falta, irmão? Foi falta do Eric. Ele tem muito bom pivô. Muito bom pivô. E tá aprendendo. Agora que tá chegando agora. Tá aprendendo. E é muito forte. Muito forte. Olha, é o jogador mais forte. Eu acho que é o jogador mais forte da própria competição. Eu não sei que o menino que tem lá no... Dois meninos que tem um ou outro menino. E um no municipal que são bem grandes e bem fortes também. Muito forte, né? Não é tão grande, né? Não é tão alto mesmo. É um touro também. O juiz tá aqui na frente pra atrapalhar, mas tudo bem. E errou. Errou. Felipe... Felipe erra a bola. E erra também. Você invadiu, foi isso? O que eu não sei? Você invadiu? Você invadiu. Não, foi falta novamente. Ah, invadiram. Então, por isso, volta o... Explica aqui, JB, pro pessoal que eu não conheço bastante. Quando você acaba atrapalhar, tem que esperar o jogador remessar pra você entrar. Olha, olha o que parada aqui. Olha o que parada aqui. Então, nós continuamos aqui, ó. Teve uma falta no Daniel. Acho que ia ter que ter a falta do Daniel. Exatamente. Não pode deixar. Não pode. Um jogador lá sozinho. Beleza. Cuidado, ladrão. Vai embora. Vai embora. 4 contra 4 agora? Por que fomos com menos um? A professora quis tirar. A professora quis fazer... Dar a chance pro time adversário, é isso? Esse menino tá jogando bem. Isso aí. O orientador. Brian, Brian. Não, eu tô nem com 5. Eu tô nem com 5. 5 contra 4. 5 contra 5. 5 contra 5. Calma, segura. Vai ali. Não pode ganhar. A professora não quer ganhar a fonte. Ela não quer ganhar a fonte. Ela quer mostrar o que ela pode fazer. Ela tá querendo dizer que ela é justa. Ela é justa. Boa, toca. Então, JV, foi mais uma falta ali. Agora, então, a professora coloca 4 contra 4. A técnica deixa o jogo rolar melhor. Eu tenho só para mostrar o seguinte. Não tamo ganhando só porque fomos com 5 contra 4. É isso? Exato. E mostrar pro time que tem que ter força, tem que correr. Porque seria muito, muito injusto. Seria injusto ganhar. Errou, errou. A gente tá com 5. Mas você não pensa que, de repente, seria mais inteligente nesse caso, botar pra poder ganhar de muito? Mas não é isso que vale. Bela bola. Bela bola pro Brian. Mas eu vou te ver com ele. Ele não tem uma assistência aí. Tá bem, tá bem, tá bem. Isso ajuda o time também, não é? Não, não é? Boa bola no Felipe. Opa. Tremeu e caiu, hein? Não caiu. Não caiu. Alain pega a bola. Eric passa a bola pra Bolinho. Bolinho vai embora. Bolinho vai embora. Agora, agora, nessa. Bolinho vai embora e toma falta. E toma falta. E eu peço, por favor, os pais, que deixem aqui eu filmar, por favor. Boa, galera. Valeu, obrigado. É isso aí. Os pais ali estão sendo. Não tá preocupado. Vai esperar. É isso aí. É isso aí. 55, 23 de demônio, eles empatam. É verdade, é verdade. Tá pronto? Tá pronto o jogo? Tá pronto o jogo? Ô, pai. É pai, irmão. 55 pra gente, 23 pra eles. Então tá bom, tá bom. Tá legal. E a torcida aqui tá forte, aqui dos governadores. É, a torcida aí falando. Eu não quis nem mostrar essa cena porque o Bolinho pede mais uma. Pede mais uma. Bolinho, vamos te dar um salgadinho, hein, Bolinho? Vamos lutar pelo salgadinho, Bolinho. Vamos ganhar mais um. Não ganhou o salgadinho, segundo. Não fale salgado, que se não vai ganhar. Braian vai marcar. Opa, falta do Braian. E aí, a festa de Alan. Alan tá jogando muita bola também no Mackenzie. Atualizaram, 57 a 24. A hora é de 26. 57 a 26, com mais uma bola, uma falta. Não, mas aí, velho. A gente... A gente... É isso aí. A gente... Braian passa pra Rômulo. Rômulo, uma correria. Vai lá dentro, Rômulo. E é sexta, cara. Foi forte também? Não, eu não sei. End One também. Mais uma. E vamos aprendendo aí as novas gírias que se tem no podcast, nas palavras que a gente não conhece. Inclusive, o próximo jogo que vocês vão fazer pra gente, como o cara fizer floater, como o cara fizer step backs. Exatamente. Como vocês vão falar pra gente o que não tá acontecendo com o jogo, tá? O que tá acontecendo. Pera um minutinho, só que aqui vai ter a sexta, aqui vai ter a sexta e não cai. E não cai a sexta. Opa, boa, boa bola, boa roupa. O que que sei eu mesmo que tem isso? Que ele usada. E o Alisson passa. Felipe chuta e a falta no Felipe. Mas isso é ruim ou não bom? Isso é ruim. É ruim. Porque isso mostra que a defesa não tá boa. Quando há muita falta, a defesa não tá boa. Quando você faz o cara errar, aí é que é de goleiro e jogador não garrafou. Porque é um sinal que a gente tá tendo que roubar a bola. Roubar a bola, não é bom. Porque atrapalhar o cara. Não é atrapalhar o cara pra fazer isso. Ou seja, é impedir o cara fazer. Cinco fotos coletivas já. Cinco fotos coletivas. Cinco fotos coletivas, eu acho que é isso. Expulso. O Daniel é eliminado. Por que ele foi eliminado, tá ligado? Cinco fotos. Preciso fotos eliminando. No Brasil. Lá fora são feitos fotos. Lá fora são feitos fotos. Peraí em Deus. Beleza. Sem problema. Assim, eu acho que o Daniel poderia... Ele ia atacar demais. Ter ido mais pra sexta. Pra sexta. Ter feito mais coisas. Mas, assim, assim que eu juro. Não pensa assim, mas a gente fez... Foi bom. Foi bem, né? Assim, assim, como eu tava vindo junto pra ele, o Willis, o Willis, ele não fez tanto chance. Felipe acertou essa. Não fez tanto chance, mas ele fez, assim, mais assistência. Isso é importante. Foi da assistência, os jogadores não se preocuparam. A gente acaba de vir também de uma situação ruim, né, irmão? Apesar de estar indo no extreme, não conseguiu comer. De repente, no próximo jogo, ele vem com mais força. Melhor. Vai tentar ficar fisicamente. Mas, bem melhor no jogo. Eu também peguei essa. Eu também peguei essa. É, nós sabemos. Ele tava com o Shikungunya também junto aqui, o JV. Mas, no seu último jogo, você fez 21 pontos. Foi quase desistido o jogo. Foi o segundo maior pontuador do jogo. Mas, assim... Cada um é cada um. Não, cada um. Aqui, de cada pessoa tem sua característica, né, de melhor. Isso mesmo. Teve mais um expulso. Teve mais um expulso. Não, mais um eliminado. O Brian foi eliminado. Mas isso também não é cada um. Significa que tem dois querendo, querendo fazer. Mas, agora, eu vejo só a convenção. Falando do discurso, do gladiador. Pessoal, foi a discussão do discurso do que ele matou? Aí, muito bem. Eles precisam se mantendo. Eles precisam se mantendo. Eles precisam, então, cantar o jogo com mais qualidade. Porque... Não conseguiram rodar. E ele faz. Agora ele fez. Ele estava demorando muito a fazer. No primeiro quarto, ele fez muitas cestas de lance livre. Camisa 11 de Mackenzie. Mas, agora, não conseguiu. E, agora, vem o Luan. Gômulo. Boa. Vai passar para o Emanuel. Emanuel passa a bola bem para... Engelado. Engelado. Engelado, mas não consegue. Mas, tá bom. Felipe continua jogando bem. Passa para o Camisa 11. E o El Toro. E não cai. Emanuel pega essa bola. Agora, o Luan. Bora, 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 bora. Chuta, Emanuel. Nossa, não conseguiu. Falta. Essa bola aqui foi forte. Essa bola aqui foi forte. Não, não, não. Não, não. Falta. Falta de ataque. Acho que foi forte. Acho que essa marcação foi... Acho que é a dele. Você acha que a do Cláudio está bom? Esse dia não está fácil. A do Cláudio hoje. Hoje. Azul. E o jogo também está com o filho. A do Cláudio. Tá fácil o jogo. Não está com muita dificuldade de fazer. Não está muito... Não está muito... Não está muito... Ela é muito boa. Muito boa. Muito boa. Ela entende o jogo. Ela já captou o jogo seu? Já me tomou. Mais uma cesta gelando. E o Mackenzie não vai ter tempo, acho que, de virar esse jogo. Mas o Mackenzie vem bem. É isso que não gosta. É isso que não gosta. Ela tem que chegar com quatro jogadores. Não, mas tem quatro jogadores lá, cadê ela? Não, mas tem quatro. Ela sozinha, olha. E é falta de... É falta de novo. É seis que falta. O que falta vai caramba. Só o Daniel Henrique e o Braia foram eliminados por quatro jogadores. E já são dez faltas. Quanto tempo tem? Como é que eu saber? Tem aqui? Está tendo aqui uma discussão com a nossa produtora. Quanto tempo falta? Sabemos, produtora. Quanto tempo falta, a gente não faz a mínima ideia. Porque aqui, nessa quadra, não tem que ficar. Está chegando aqui uma torcida organizada e tudo. Está chegando. Dezenas de loucura. Não é nem uma torcida. Esse é o time de abuso. Ah, aquele time lá. Ah, daí SPL. SPL. Escola Publicidade. Escola Superior de Pelo menos. A faculdade é muito forte. E a LSB está dando essa oportunidade esse ano. E a LSB está dando essa oportunidade o time da paleteira. em um momento, vários times que não poderiam estar na federação, que não poderiam estar jogando, tem uma bola na LSB. Eles se deviam crescendo muito, né? A federação vai continuar sendo a federação sempre, né? Boa bola, boa bola. Boa bola é só fazer. Boa bola. 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 É, o pessoal está nervoso aqui. Está na frente da quadra. Eu não consigo nem mais filmar o jogo. Tudo bem. A torcida está na frente do uma quadra. Mas na minha frente está na quadra. Daqui a pouco elas vão invadir a quadra, a torcida. Não pode botar mais perto não. Fica muito bom, mas tá bom, quer? É só brincadeira. O que, torneio colegial? Não, é uma liga mesmo. É uma liga desse dia. Não sei não, não sei quanto é que tá o placar, mas me parece que uma quinze deu bem gostado, hein? Não sei, senhor. Deu bem gostado. Lá vai o Alisson. Alisson vai chutar de três, hein? Não chutou. Vai mandar no Felipe. Felipe, boa roubada do Momo. O Momo não vai lá dentro. Vai fazer a bandeja e a fecha. Bom, bom jogador. E vai tentar roubar mais uma. Lá vai o Touro. É o Touro, vai embora. E toma mais uma falta. Que que é isso? É muita falta nesse jogo. Lá já tá trazendo falta demais. E o pior é que tá sendo a falta, entendeu? Se não fosse... Não é a arbitragem que tá errando. A arbitragem não está periciosa, então. Não, a arbitragem tá boa. A arbitragem tá muito boa. E tá demorando esse quarto e quarto, né? Falta, 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 falta. Fica parado no cronômetro. E ele erra. Esse menino, ele tava muito bem no lance livre no início. Camilo da noz. Foi o apelido dele, já o Touro, porque ele é forte pra caramba. Ele vai pra cima. E... mas ainda... Depois do segundo quarto, ele comecei a errar. E ele é o jogador que mais recebeu falta. Cansado. Tão jogando sozinho, né? Olha lá, mas ó... O pequenininho conseguiu pegar essa bola. Tá errado. Como é que... Como é que... Olha o Touro, olha o Touro de novo, ó. E foi, e fez. E quase toma falta. E acaba o jogo. E acaba o jogo. O jogo termina. Olha a criancinha já aprendendo que é basquete, ó. Muito bem. E o pessoal cumprimenta o time. E aиной Bombardari! E da os combinais. Poxa! Poxa! Vai começar outro jogo aqui agora Mas o jogo termina 62 a 33 Para os gladiadores Boa vitória, a vitória foi boa Apesar da dificuldade, mas foi muito boa a vitória 62 a... A 33 62 a 33 62 a 33 Parabéns aos gladiadores Considerações demais, Jotavia? Considerações demais, Jotavia? Assim, eu acho que o jogo poderia ter sido um pouco melhor para os gladiadores Poderia ter ganhado demais Até pelo começo, os jogadores de uma vez estavam com 5 Poderiam ter ganhado demais Mas assim, chegou um tempo em que ficaram com 4 jogadores O quadro é contra 5 E... Aqui nos jogadores de uma vez, você não precisa aproveitar isso aí Para aumentar o 4 Para aumentar o 4 E a Márcia Foi justa, tirou mais um Para fazer ficar igualado 4 4 4 Mas assim... O que foi bom? É... O que foi velha do grande O que foi feito a ponte? Tem licença, mano É sim, pode ser melhor Prazer, mano O que foi feito a ponte? É... O que foi上 marchada? Obrigado.